Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e galera no vídeo de hoje é o seguinte mano, já começa o vídeo aí como coxei beton, já bora meter aqui um 360, meu parceiro, olha isso daí velho, olha como que eu já começo o vídeo mano, já começo o vídeo todo na mano, na improvisação, na emoção rapaziada, e é o seguinte rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um mega easter egg de um mega jeep de trilha rapaziada, exatamente um jeep de trilha que é o carro que vocês tanto gostam né rapaziada, então já bora meter aqui o driftão mano, que eu já comecei aí o vídeo com esse chevette por causa disso mesmo rapaziada, como é carro de trilha, envolve borrachão, envolve é tudo rapaziada, e esse easter egg aí tá insanamente insano né rapaziada, aqui é o easter egg aí mano, desse mega jeep, não é um simples jeep rapaziada, é um mega jeep mano, é um jeep totalmente mano, um jeep mega grande mano, então vamos, olha isso daqui mano, olha como é que o carro vem rapaziada, jogando pra um lado e pro outro, ó ó ó ó ó, meu deus mano, perdi o controle do carro rapaziada, meu amigo do céu véi ó, vai segurando rapaziada, vai segurando ó, qualquer toquinho, o carro sai de lado rapaziada ó, mais um, mais um, ó rapaziada, ó a posição desse carro rapaziada ó, 360 ó, na manhã ó, muita gente até hoje pergunta, como que a gente consegue fazer aí 360, mas é só na improvisação rapaziada, só na manhã rapaziada, ó ó ó ó ó, como nós vem rapaziada, ó a gente vem só De boazinha, rapaziada Só na manhãzinha, rapaziada Ó, 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 meu parceiro, vai tomando, mano Vai tomando, ó Eita, meu Deus do céu, rapaziada Meu amigo do céu, rapaziada Mano, acabei detonando aí o carro Mas dá nada não, mano Ó, ó, rapaziada, joga pra um lado, joga pro outro Joga pra um lado de novo Joga pro outro, rapaziada Quando o assunto é trilha, a gente faz desse jeito Rapaziada, eu sei que vocês estão curtindo, hein Eita, meu Deus do céu Aí, tava demorando E é o seguinte, mano, eu vou arrumar esse chevette aqui Mas eu vou arrumar em grande estilo, rapaziada Eu vou entrar dentro da oficina aí, como? Vou entrar em grande estilo Causando tudo, rapaziada Ninguém vai entender nada, mano Ninguém vai falar assim Caraca, mano, olha quem chegou, mano Chegou botando pressão em tudo, rapaziada Ó, isso aqui pode vir gasolina aqui Isso aqui come uma gasolina aqui, mano Vocês nem estão ligados, rapaziada Ó, 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 ó É, mano, só faltou ali uma boa finalização, né, rapaziada Eu apertar mais o freio de mão aí Pro carro vir melhor, né, rapaziada Porque do jeito que eu fiz ali Eu apertei o freio de mão pro carro voltar E o carro acabou que não voltou Eu acho que tem que apertar o freio do pé, rapaziada Ó, o carro vai muito de lado, rapaziada Nem se eu apertar o freio, puxar o freio de mão Não dá certo, rapaziada E, ó, arrumei aí, rapaziada Ó, ó, o ledson lá, rapaziada Ó, ó, ó O led como, rapaziada Daquele modelo top, mano Ó, pode ligar o piscar alerta, rapaziada Eita, pega, mano Ó, coisa boa, rapaziada Ó, coisa boa Ó, zerinho Zerinho de lei, rapaziada Será que a gente consegue fazer o zerinho, mano? Ó, ó, ó Ó o zerinho, hein, rapaziada Ó o zerinho, rapaziada Ó, aqui eu domino, rapaziada E, rapaziada, é o seguinte O seu vídeo é um vídeo mostrando o easter egg de um mega jipe de trilha Por que que eu tô fazendo o drift, rapaziada? Eu tô fazendo o drift aí Que é pra cumprir missão, rapaziada Pra me mostrar pra vocês aí o easter egg do jipe Eu preciso cumprir essas missões aqui no jogo, né, rapaziada Fazer umas paradas tipo essas daqui no jogo, né, mano? Ó, vamos arrastar um som, rapaziada Será que a gente consegue fazer drift de som? Então, a gente já vai cumprir essa missão aí Que no próximo vídeo aí também Não fica muita missão pra gente fazer, né, mano? Ó, ó, meu Deus do céu, rapaziada, mano Ó, vamos meter aqui, rapaziada E é o seguinte Pra quem não sabe como é um jipe, rapaziada Vou tá deixando aí algumas imagens É assim que é o jipe, rapaziada Aquele jipe bruto, né, rapaziada Aqueles mega jipe, mano Muito top Que a galera usa aqui, nem do não Pra fazer trilha É, e esses jipes são caros, rapaziada Eu achava que um jipe desse Era uns 15 mil, 20 mil, 30 mil Mas um jipe desse, rapaziada É muito caro É 120 mil, 150 mil Tem uns que chega até meio milhão Então, rapaziada Gasta uma nota, rapaziada Gasta uma nota pra ter um jipe desse E é isso, mano Passar de lado aqui No quebra-mola Com esse som Que esse som aqui é como Ó, daquele jeito, rapaziada Ó, se colocar aqui de noite Tem os LEDs, né, rapaziada Ó, vamos deixar ele aqui debaixo Ó, dessa cobertura, rapaziada Pra ficar tudo Tudo belezinha, né, rapaziada Vamos deixar aqui, ó Aí, rapaziada Ó, a gente deixa aqui assim, ó Ó, ó Se a gente deixar desse jeito aqui Fica Fica bom Fica bom pra todo mundo aí, rapaziada Coisa boa E agora a gente coloca de dia aqui E é isso daí, mano Ó, ó Meu Deus Tinha até esquecido aí Que tava no modo drift, rapaziada Tinha até esquecido Que tava no modo Aí Tava demorando Ainda bem que quebrou Aqui perto da oficina, mano Vou tirar agora Aqui Eu deveria ter colocado aí também No modo manual, né, rapaziada Que aí ele ficava limitando as marchas E ele não vinha tão forte aí É Pra fazer os drift, né, rapaziada Ó Aí, coisa boa Mano, vou colocar uma bandeirinha do Brasil Nesse carro, rapaziada Aí, ó Pra colocar uma bandeira no Brasil Que domingo teve vídeo do Brasil, né, rapaziada Eu tô gravando esses vídeos aqui Tudo no domingo, rapaziada Aqui, mano Eu vou deixar alguns vídeos adiantados pra semana, né É Aproveitar que a atualização não saiu ainda Então já vou deixar vários vídeos São top E de qualidade aqui Preparado no canal, né, rapaziada Bom, rapaziada É o seguinte, mano Eu usei tanto o Chevette aí, mano Que o Chevette fundiu o motor, rapaziada O Chevette, então Foi de arrasta pra cima, mano Guardei o Chevette ali E agora eu peguei aí o Corolla, bicho, né Rapaziada O Corolla, mano Ó o Corolla Como é que é todo pretão Imagina esse carro de noite, rapaziada Ó Carro todo preto, mano Com os ledzão na frente E o seguinte, rapaziada O easter egg aí do Jeep Pelo que parece Tá lá na zona rural Então vamos tá indo lá na zona rural E até também É até melhor esse Corolla Que esse Corolla aqui Anda um pouco mais rápido Aí, né Em questão Do que o Chevette, né Rapaziada Mesmo o Chevette sendo turbo Esse carro aqui também é turbo Então os dois Iriam, né Chegar no destino bem rápido Mas Já que eu tô com o Corolla aí O Corolla é mais agilidade, né Rapaziada Eu creio eu que o Corolla É bem mais rápido aí Bem mais acessível, mano Então Eita Era, né Agora a gente pode considerar como era Porque meu patrão Olha isso daí, véi Ó Meu amigo, mano Olha o que que eu fiz com o Corolla, mano Meu parceiro Então, rapaziada Vamos que vamos Vamos pegar esse easter egg aí Eita, pega, mano Do nada Do nada, rapaziada Apareceu aí, mano Olha o easter egg do Jeep aí, rapaziada Então esse é o easter egg do Jeep Caramba, mano Olha o mega Jeep aí, rapaziada Que Jeep top E parece que, mano Ó, o Corolla tá até melhor Depois que o Jeep veio Meu Deus Eita, eita, mano Começou a chover, véi Ainda bem que eu tô aqui, rapaziada Ainda bem que eu tô aqui Perto do material de construção Vou ficar aqui debaixo da Da tenda, rapaziada Meu parceiro, rapaziada Olha o easter egg, rapaziada Meu irmão Ficou muito top E é o seguinte, mano Como começou a chover Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E vou deixar aí No final do vídeo Sebe falando sobre a nova atualização Demorou, rapaziada Porque tem muita coisa nova Por vir aí E é isso Tamo junto Valeu É nóis E fui Porque meu parceiro Vai chover muito E aí, galera Beleza? Como prometido Voltei aqui pra Falar das novidades Pra vocês Vamos lá Primeiro A atualização do Elite MotoVlog Ela tá quase pronta já Nós estamos fazendo uns testes finais Arrumando algumas coisas Pra poder Liberar a atualização Pra vocês De início A atualização vai sair Primeiro no Android Que é pra galera Fazer um teste mais Mais intenso Porque no iOS Demora mais Como o jogo Tava com Problema de De não aparecer na loja Pra algumas pessoas Nós vamos ter que atualizar Primeiro no Android Pra ver se corrigiu Todos os problemas E pra galera Ver se tá tudo de boa Com o jogo também Pra depois Nós liberar também No iOS Então Provavelmente Vai sair primeiro No Android De atualização do Elite MotoVlog Mas calma galera Do iOS Ele vai sair também Pra vocês O mais rápido possível Então nós só Vamos ter que ajeitar tudo primeiro Mas vai sair Então Provavelmente Vai sair primeiro no Android Mas fiquem tranquilos Que logo vai sair no iOS também Estamos correndo pra Atualizar pra vocês O mais rápido possível Porque o jogo Teve uma toda repaginada Nós mudamos Todos os gráficos do jogo Fizemos várias otimizações Mas tem Tem bastante coisa Que mudou no jogo Então vocês vão ver Que o Elite MotoVlog Virou praticamente Outro jogo Tá completamente diferente E Eu espero que vocês Curtam também Porque Tá dando um trabalho Danado Pra não deixar ele Desse jeito novo E nós vamos trazer Também bastante Novidade pra ele ainda Primeiro é só pra Dar essa cara nova Pra ele Pra dar essa repaginada Pra ele Tá padrão do Heavy Como vocês conhecem já Que é com várias coisas Um jogo bem bonito E tudo mais Sobre o Heavy Nós temos já pronto Um spoiler do carro Pra vocês De um carro Que ficou pronto Mas Nós só vamos postar Depois que nós atualizar O Elite MotoVlog Que é pra poder Repostar O Elite MotoVlog Agora primeiro Pra depois postar Esse spoiler Do carro novo Do Heavy Pra vocês Então o que eu tinha Falado do Heavy Era isso Até o carro pronto Então Vocês vão Ter spoiler dele Logo logo Assim que nós liberar A atualização Do Elite MotoVlog Já vamos trazer Isso do Heavy Pra vocês E outras coisinhas Ainda Que vou deixar Pra depois Porque a nossa prioridade É atualizar o Elite MotoVlog Porque ele não Tá aparecendo Pra várias pessoas Na loja Várias pessoas Não estão conseguindo No Android Instalar ela Ela tá com Uma versão antiga Lá e não tá aparecendo Pra galera instalar Então nós estamos Correndo pra atualizar ele Pra ficar logo Tudo certinho Pra depois Nós trazer aqui Os spoilers Do Heavy Pra vocês Mas nós estamos aqui Correndo Fazendo As coisas Por isso nós Demos uma sumida Um pouco Porque tá sendo Produzido Várias coisas Pra trazer O melhor Pra vocês Então Fiquem ligados Que tá perto Eu posso dizer isso Que tá perto De sair a atualização Do Elite MotoVlog Quando você Menos esperar Então É isso Até a próxima galera Valeu